Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês, vídeo de hoje, build do Zico Aí pra galera flamenguista que acompanha o canal e pra quem gosta do futebol do homem 1,73m de altura com 71kg, essa altura é o peso real do jogador, pelo que eu pesquisei Função, zona ofensiva, posição meio de campo, perna boa direita, funciona como MC também, tá? MC fica 92 de over e como make, é como eu deixei aqui, 96 de over Então ficou muito apelando, ficou uma baita build aí pra vocês Então tá passando pra vocês, lembrando sempre que pra conseguir copiar tudo exatamente igual Vocês precisam estar no nível máximo, que é o nível 50 Então ficou aí, muito boa, 99 em falta, 96 se não me engano aí em pênaltis Ficou muito boa, curva também, ficou com bastante curva Então ficou parecida com o que o jogador era, né? Toda vez que eu vou fazer uma build de algum jogador que eu não vi jogar Eu pesquiso aí, né? Se ele tem alguma cartinha do Ultimate Steam No caso aí o Zico ele tem nesse EFC 24, né? E também tinha no FIFA 23, se eu não me engano Então me baseei aí, fiz a build, ficou muito boa aí Na bola parada, que como eu era especialista Passe ali também, com o meia aí, com o MC Mas ficou uma baita build aí Vocês vão gostar aí na gameplay Quanto aos play styles eu acabei botando esses aqui, né? Foquei minha personalidade em rebelde mesmo Bola parada com o play style plus, né? Porque como eu era muito bom nisso, né? Passe direto, como um dos play styles também Passe longo Pombos sem asas Técnica Malvadeza E domínio Foram os play styles que eu botei Caso você ache que outro combina mais Podem botar também, que não tem problema Ele também Tem aí Na cartinha do Ultimate Steam De esses play styles Que é o bola parada como plus O que eu botei ali também De passe direto Tic-tac Técnica Firula E Trivela São os play styles que ele tem Aqui na cartinha do Ultimate Steam Do EFC 24 Caso queiram mudar Acaba não afetando o over Vocês que sabem Deixem aqui nos comentários Os próximos jogadores Poder me fazer as builds Serão no canal Até a próxima Valeu, falou e Fui Até o próximo vídeo Valeu